Está se preparando para o concurso da PM em Paraná e não sabe interpretar questões sobre combinação? Se a sua resposta for sim, vem comigo que essa estreia é para você. Eu sou o professor Marcão, uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula específica voltada para esse concurso. Nessa aulinha de hoje, através do método MPP, um método que vem ajudando milhares e milhares de pessoas a realizarem seus sonhos, você terá uma grande oportunidade de aprender esse conteúdo de uma forma sólida e pela primeira vez você vai poder usá-lo a seu favor na hora da prova. Então, família, com o método MPP, com certeza você vai perder o trauma, o pânico que você tem com a matemática. Com certeza, vamos virar, você vai virar esse jogo. Com o método MPP, você vai virar esse jogo e vai detonar na prova da PM em Paraná. Beleza? Então, família, é isso aí. Sem quiri-quiri-corococó, caneta e papel na mão e olho na tela. Como estudar a combinação para PM em Paraná? Repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Está aqui, ó. Juntos, ó, juntão, ó. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Resumindo a parada, somos todos MPP. É isso aí, é MPP e para cima deles. Legal. Recadinho de sempre, família. Vamos lá. Primeiro, baixe o material da aula. O Júnior já deve estar colocando aí. Então, baixe o material da aula. Beleza? Então, primeira coisa, baixe o material da aula. E, claro, caso você ainda não esteja inscrito, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho. Ativando as notificações, sempre que rolar um conteúdo, vai chegar um aviso para você. Agora, família, para mostrar que o método MPP realmente muda a história da vida das pessoas, ou seja, o MPP transforma sonhos em realidade. Cara, tem um depoimento aqui muito bacana de um aluno nosso que se preparou para o concurso da PM Anagoas. O nome dele é Francisco. Cara, e esse depoimento é muito bacana e serve até como motivacional para a gente começar a nossa aulinha. Então, Rapidex, se liga aqui na mensagem. Olha que depoimento lindo. Olha só, pessoal, sente a parada. Sempre parava para ler os depoimentos. E vislumbrar um dia devir depor aqui a minha aprovação. Bem, aqui estou. E feliz demais. Fui aprovado no concurso da Polícia Militar do meu estado de Alagoas. Olha que legal. Tenho 18 anos. E pense em um cabra feliz. Aprovado no seu primeiro concurso. E o do meu sonho. Rá, 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 rá. Agradeço demais ao Matemática para Passar. Pega a visão, ó. Bom, bons pontos e a parte, né? E a boa parte da minha nota e aprovação vieram através de muito estudo e de ótimas aulas. Uma didática única e que torna fácil essa matéria que é um terror. Rá, 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 rá. Muito obrigado. Acredite e tenha fé em Deus e vença. Francisco Henrique Corrêa Oliveira. Aluno MPP. Aluno que faz parte do grupo dos 5%. É o que eu sempre falo. 95% do nosso conteúdo é gratuito. E de muita qualidade. Muito melhor que vários conteúdos pagos por aí. Apenas 5% do nosso conteúdo é pago. Aí você mesmo já vai analisar. Se 95% do conteúdo que é gratuito já tem esse nível de excelência, imagina o conteúdo pago. Então, esse aí é o relato do Francisco. Aluno do grupo dos 5%. E, cara, que com certeza já está aí trabalhando há um bom tempo na PM aí de Alagoas. Parabéns, Francisco. Muito obrigado aí pelo seu relato. E eu tenho certeza que muito em breve eu estarei lendo aqui o seu depoimento. Por isso que eu sempre coloco o depoimento aqui para gerar essa motivação. Porque, como eu falei, muito em breve eu estarei lendo aqui o seu depoimento. Agora, sem lero-lero, sem quiri-quiri-corococó, vamos dar início à nossa aula. Vamos lá. Na aulinha de hoje, família, vamos aprender em apenas dois passos como interpretar e resolver questões sobre combinação. Beleza? Em apenas dois passos. Está aqui, indo direto ao ponto. Primeiro passo, vamos aprender o que é uma combinação. Legal? Primeiro passo, vamos aprender o que é uma combinação. Segundo passo, saber a técnica do abre-corta. Então, através da técnica do abre-corta, vamos encontrar o resultado de uma combinação. Então, é isso aí. Em apenas dois passos, eu vou te ensinar combinação. Essa parte da análise combinatória é muito recorrente dos concursos. É isso aí. Em dois passos. Vamos lá. Primeiro passo. Vamos lá. Deixa eu ver se está cortando aqui. Não. Vamos lá. Primeiro passo. Opa! Deu um xabum aqui na caneta. Primeiro passo. Aprender o que é uma combinação. Está aqui o blá, blá, blá. Coloquei aqui a definição. Combinação é uma parte da análise combinatória que trata de problemas de contagem relacionados a agrupamentos onde a ordem dentro do grupo não importa. O que eu estou querendo dizer com isso? Que a ordem dentro do grupo não importa. Se eu trocar os elementos de posição, eu continuo com o mesmo agrupamento. Ou seja, a ordem não importa. Beleza? Então, vamos lá. Repetindo. A ordem dentro do grupo não importa. O que significa isso? Se eu criar um grupo e trocar os elementos de posição, eu continuo com o mesmo grupo, com o mesmo agrupamento de elementos. Vou te dar um exemplo aqui clássico dos livros. Considere aqui cinco pessoas. A, B, C, D e E. Quero formar uma comissão com três. Beleza? Vou criar aqui um grupo com três. Dessas cinco pessoas, eu quero formar uma comissão com três. Formei aqui a comissão A, B, C. Aí, vamos lá. Como é que eu vou identificar que esse probleminha é de combinação? O que você vai fazer aqui? Você vai trocar dois elementos aqui de posição, de forma aleatória. Eu vou trocar o A com o C. Então, eu ficaria agora com o seguinte agrupamento, com o seguinte grupo de pessoas. Agora, o meu grupo teria o C. Agora, o meu grupo seria C, B, A. Pergunta aos senhores. Coloca aí no bate-papo. A comissão ABC A comissão ABC é a mesma comissão CBA? Ou seja, trocando os elementos de posição, eu continuo com a mesma comissão? Sim ou não? A comissão, vamos lá. A comissão André, Bruno e Carlos é a mesma comissão Carlos, Bruno e André? Sim, é a mesma comissão. Se trocando os elementos de posição, eu não alterei o agrupamento, significa que estamos diante de uma combinação. Beleza? Estamos diante de uma combinação. Agora, imagina, todo probleminha, você tem que fazer essa análise, né? Se a ordem importa, se a ordem não importa. Imagina, todo probleminha, você tem que fazer isso. Você vai perder muito tempo. Então, qual é o bizu? É você memorizar algumas palavras-chave. São palavras recorrentes nesses probleminhas de combinação. Quais seriam elas? Está aqui, ó. Comissões, equipes, turmas, duplas ou pares, ideia de comprar e a ideia de formação de figuras geométricas. O que seria isso? Ideia de formação de figuras geométricas. Quantos triângulos podemos formar a partir de tantos pontos em uma circunferência? Quantos quadrados podemos formar a partir de tantos pontos em duas retas ou em uma circunferência? Alguma coisa nesse sentido. Então, pediu para formar figuras, cara, o probleminha é de combinação. Legal? Beleza? Então, aqui, família, essas palavras, já vou pedir para você anotar. Você anotar aí essas palavras-chave. Por quê? Apareceu no probleminha uma dessas palavras, você já sabe que o probleminha é de combinação. Legal? Então, esse é o primeiro passo. Legal? Vamos olhar aqui a palavra. tudo lindo. Deixa eu ver se cortou alguma coisa. Não. Vamos lá. Agora, vamos para o segundo passo. Segundo passo. Vamos aprender a técnica do abre e corta. agora, vamos aprender a calcular, né? Fazer o cálculo ali da combinação. É muito fácil. Coloquei aqui três exemplos para a gente amarrar isso daí. Vamos lá. Começando aqui com a letra A. Na letra A, eu quero a combinação de cinco para dois. Opa! Combinação de cinco para dois. Vamos lá. Vamos utilizar a técnica do abre e corta. Aí, a primeira coisa que você vai fazer, sempre do maior para o menor. Combinação de cinco para dois. Cinco abre dois. Então, eu vou abrir aqui dois números. Cinco e o quatro. Combinação de cinco para dois. Cinco abre dois. Então, eu vou abrir dois números. O cinco e o quatro. Sempre na ordem decrescente. Do maior para o menor. abriu dois. Divide por dois. Dois fatorial, que é dois vezes um. Qual é o nome da técnica? É a técnica do abre e corta. Então, agora, eu vou cortar. Cortar é a mesma coisa que simplificar. Então, eu vou simplificar aqui. Eu vou cortar. Eu vou cortar agora aqui o quatro com dois. Quatro dividido por dois vai dar dois. tudo lindo. Cinco vezes dois vai dar quanto? Dez. Olha que lindo. O que significa esse dez, Marcão? A quantidade de agrupamentos, a quantidade de grupos. Quantos grupos de dois eu consigo formar com cinco elementos? Dez. Essa é a ideia. Vamos lá. Letra B. Deixa o pagode rolar. Deixa o pagode rolar. No terceiro exemplo, você vai entender. Eu prometo. Pode acreditar. Esse é o método MPP. Deixa rolar. No terceiro, você vai entender. Combinação de seis para três. Técnica do abre e corta. Seis, abre, três. Então, eu vou abrir aqui três números. Seis, cinco e quatro. Abre o três, divide por três. Abre o três, divide por três. Três o quê? Fatorial. Três vezes dois vezes um. Qual é o nome da técnica? Técnica do abre e corta. Agora, eu vou cortar. Cortar é a mesma coisa que simplificar. Quanto é que dá três vezes dois vezes um? Vai dar seis. Então, eu posso passar o facão aqui. Pou! Pou! Detonei ali. O seis com seis. Organizando a bagunça, cinco vezes quatro vai dar vinte. O que significa esse vinte? Estou te dando poderes. O que significa o vinte? O vinte significa a quantidade de grupos. Quantos grupos de três eu consigo formar com seis? Vinte. E o último, para a gente detonar, combinação de oito para quatro. Oito abre quatro. Então, eu vou abrir aqui, quatro números. Oito, sete, seis e cinco. Abre o quatro, divide por quatro. Quatro vezes três, vezes dois, vezes um. Aí, vamos lá. Três vezes dois, vezes um, vai dar seis. Morreu aqui. Agora, eu vou cortar o oito com quatro. Oito com quatro, simplificando, vai dar dois. Pou! Pou! Agora, é só organizar ali a bagunça. Dois vezes sete, quatorze. Quatorze vezes cinco, setenta. Aí, vamos lá. O que significa esse setenta aqui, antigão? É a quantidade de grupos. Quantos grupos de quatro eu consigo formar com oito? setenta. Então, família, com a técnica do abre e corta, você consegue fazer aí qualquer combinação. Tá? Então, a gente já está preparado. A gente já está preparado. Em dois passos, eu te ensinei combinação. Ensinei a você esse assunto aí, tão temido da análise combinatória. Mas, antes da gente entrar nas questões de prova, eu vou te fazer um convite. tá legal? Eu vou te fazer um convite. Aula um liberada, tá? Aula um liberada. Tá? Do dia sete do seis ao dia 14 do seis vai rolar a semana da matemática. Evento 100% online, 100% gratuito, onde vamos te ensinar através de um método, através de uma técnica, abater o olho em qualquer questão de matemática e já saber o que o anunciado está pedindo. quer participar? Quer participar? É muito fácil. O Júlio está colocando aí o link, tá? É só você clicar aí no link da semana e fazer a sua inscrição. Colocar o seu nome, o seu e-mail e entrar para um grupo do WhatsApp. Quando você colocar o seu nome, o seu e-mail, você já vai cair direto na aula 1. Tá? E em algum lugar do vídeo vai ter lá um botãozinho para você entrar no grupo do WhatsApp. Então, não perca essa oportunidade. Tá? É a primeira aula da semana. Cara, a gente está aí, né? A gente fez esse evento aí com muito carinho para vocês e realmente você que tem dificuldades com matemática não pode ficar de fora. Então, como eu falei, aula 1 liberada, o evento é totalmente gratuito e para participar é só clicar nesse link aí que o Júlio está colocando aí para você. Quem está assistindo depois, o link também, nós deixamos o link também aqui na descrição do vídeo. Beleza? Então, vai lá, clica no link e depois dessa aulinha assista a primeira aula da semana da matemática. Agora, família, vamos lá, vamos ao que interessa. Questões de prova. Vamos lá, está tudo ok aqui com o meu retorno. Vamos lá, primeira questãozinha na tela. Olha aí, o que a questãozinha está falando aí? Vamos lá. Quantos triângulos distintos podem ser formados com os pontos indicados no círculo ao lado? Opa! Aí o aluno tem que memorizar as palavras-chave. Formação de figuras geométricas. Estou querendo formar aqui triângulos. Opa! Formação de figuras geométricas. formação de figuras geométricas. Não troca ideia. O probleminha é de combinação. Aí vamos lá. Eu quero formar triângulos, não é isso? Se eu quero formar triângulos, eu tenho que agrupar esses pontos três a três. Eu vou contar aqui a quantidade de pontos. triângulos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, para formar triângulos, eu tenho que agrupar esses dez pontos três a três. e agrupar dez pontos três a três seria a combinação, né? Combinação de dez três a três. Quantos grupos de três, numa linguagem nossa, quantos grupos de três eu consigo formar com dez? A ideia é essa. Aí montou ali a combinação, tudo lindo. Combinação de dez para três. dez abre três. Vamos lá, já coloca aí no bate-papo. Dez abre três. Então, eu vou abrir três números. Técnica do abre e corta. Dez, nove, oito. Abre o três, divide por três. Três, vezes dois, vezes um. Aí, vamos lá, o que eu vou fazer aqui? Eu vou passar o facão. Pou, pou, nove com três vai dar três. Oito com dois, Pou, pou, vai dar quatro. Fazendo ali o produtinho, dez vezes três, trinta, trinta vezes quatro, cento e vinte. Então, quantos triângulos eu consigo formar com esses dez pontos? Cento e vinte. Então, família, gabarito, letra C, de churrascão, da aprovação. Vamos lá, mais uma questãozinha para a gente detonar. Agora, é só alegria. É só alegria. Em um hospital, trabalham oito cirurgiões e cinco anestesistas. Se em um plantão são necessários quatro cirurgiões e dois anestesistas, quantas equipes distintas podem ser formadas. Palavra-chave, tem que memorizar. Já está tudo aí bonitinho para você. Equipes, turmas, comissões. Então, família, isso é um probleminha de combinação. Apareceu a palavra-chave, você já sabe que o probleminha é de combinação. Então, sabendo que o probleminha é de combinação, agora é só montar ali as combinações. Na minha equipe, eu quero quatro cirurgiões. Legal. Quatro cirurgiões de quantos? De oito. Então, vai ser combinação de oito para quatro. E, o E é sinônimo de multiplicação. É sinônimo de multiplicação. Dois anestesistas. Dois anestesistas de quanto? De cinco. Então, vai ser combinação de cinco para dois. Essas combinações, a gente já até fez lá nos exemplos. É só você voltar lá nos exemplos. Lá, quando eu explico a técnica do abre-corda. Combinação de oito para quatro é setenta. e combinação de cinco para dois é dez. Combinação de cinco para dois é dez. Dando chabum aqui na caneta. Setenta vezes dez vai dar quanto? Setecentos. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Cabarito. Letra C de churrascão da aprovação. Agora, eu vou te fazer uma pergunta. Direto. Indireto. Indireto ao ponto. Você quer acertar oitenta por cento ou mais das questões de matemática na prova da PM Paraná? Provinha que vai ocorrer agora, nesse domingo. Quer acertar? Então, vem comigo. Eu tenho um recadinho para você. Está aqui o nosso aulão da premonição. É um curso de revisão onde, nesse curso, colocamos quarenta questões separadas em quatro blocos de dez no perfil da prova da PM em Paraná. Claro, com foco na banca FUNPAR, onde esse curso é o que você precisa nessa reta final. Vamos passo a passo ali, explicando cada questão. Claro que não é um curso teórico. Se você não viu teoria alguma, está perdidão. Não fez curso. Você não fez curso, não estudou, só quer estudar pelo premonição. cara, não compra. Aqui a gente não quer enganar ninguém, porque não tem jeito. Você acordou agora, quero ser policial militar. Não tem milagre. Aqui é para quem tem uma base, já fez um curso e só vai afiar o facão aqui para detonar no dia da prova. Beleza? Então, família, você que está se preparando, que tem algum conhecimento aí, quer se aprimorar, quer se aprofundar aí na banca FUNPAR, eu te aconselho esse curso de revisão. Valores, vamos lá, indo direto ao ponto. De R$ 97,00, o seu curso está saindo por R$ 12,702 ou R$ 69,90 à vista. Um preço bem acessível. Está saindo R$ 1,75 por questão. R$ 1,75 por questão. Aí vai de você, quem sou eu para falar se vale a pena ou não. R$ 1,75 por questão. A gente só fez mesmo para ajudar os alunos. Porque isso aqui é uma empresa, a gente tem que fazer girar aqui, pagar as pessoas. Então, a gente não está ganhando nada. A gente só fez mesmo para ajudar. Aí você que sabe. Está aí a oportunidade, você que está na onça, então tem uma luz no fim do túnel aí para você até domingo. Ah, Marcão, vou comprar no sábado. Não te aconselho. A ideia é você comprar o quanto antes para você poder ficar revisando aí as questões até o dia da prova. Legal? Então, quem tiver interesse, o Júnior está colocando aí o link. Eu vou deixar aqui o telefone. Caso você tenha alguma dúvida, entre em contato com a gente através desse telefone do WhatsApp 97021, não esqueça, 970299443. Tem dúvida, quer fazer alguma pergunta, é só entrar em contato aí com o Júnior. Legal? E para finalizar a nossa aula, tem mais uma questãozinha aqui. Vamos lá. Para cima deles. O grupo de análise de inquéritos administrativos de uma corporação é formado por três tenentes e cinco sargentos. Quantas comissões de inquérito constituídas por cinco pessoas podem ser formadas contendo, no mínimo, um tenente? Ou seja, contendo pelo menos um tenente. Está aqui, palavra-chave, comissões. Então, eu já sei que o probleminha é de combinação. Apareceu a palavra-chave? Eu já sei que o probleminha é de combinação. Agora, vamos entender aqui a pergunta. Ele quer formar uma comissão com cinco pessoas contendo, no mínimo, um tenente. Ou seja, tem que ter pelo menos um tenente. Ó, bizu, pelo menos um vai ser igual ao total de combinações menos não ser. Tá? Sempre que ele perguntar, né, sempre que aparecer na questão a ideia do pelo menos um, você vai lembrar dessa formulazinha. Pelo menos um é igual ao total menos não ser. Não ser o quê? não ser tenente. Tá? Você sempre vai se guiar pela pergunta. Ele não quer pelo menos um tenente? Então, pelo menos um tenente vai ser igual ao total menos não ser tenente. menos não ser tenente. Não ser tenente é a mesma coisa de eu dizer sargento, né? Não ser tenente é a mesma coisa é a mesma coisa de eu dizer sargento. Seriam os agrupamentos dos sargentos. Então, fica muito claro pra gente. Se eu pegar o total de combinações olha a ideia pegar o total de combinações e tirar dali as combinações de quem não é tenente ou seja tirar a combinação dos sargentos o que que vai sobrar? O tenente. Tá? Aqui, eu vou criar aqui um espaçozinho a mostrar. Aí eu vou separar aqui. Eu tenho aqui os tenentes e tenho aqui os sargentos. Se eu tirar se eu pegar o total e tirar as combinações dos sargentos o que que sobra pra gente? O tenente. Beleza? Ficou claro agora, né? Nesse desenhozinho aqui que eu fiz. Então, o que que a gente vai fazer aqui pra encontrar o pelo menos um? Primeira coisa a gente vai encontrar o total de combinações. Para encontrar o total de combinações eu preciso encontrar o total de pessoas. Né? Total de pessoas eu tenho três tenentes e cinco sargentos. Então, o total de pessoas seria três mais cinco oito. Então, qual seria o total de combinações? Seria a combinação de oito pra cinco. Eu quero formar uma comissão com cinco pessoas. Então, qual seria o total de combinações? Seria a combinação de oito pra cinco. Agora, desse total eu tenho que tirar a combinação dos sargentos. Eu tenho que tirar a combinação dos sargentos. Não ser tenente significa ser sargento. Então, quais seriam as combinações possíveis aí para os sargentos? Vamos lá. Seria combinação de cinco pra cinco. Não é isso? Quantos grupos de cinco eu consigo formar com cinco? Porque eu tenho cinco sargentos. Aí, ficou fácil. Combinação de oito pra cinco oito abre cinco. Oito sete seis cinco quatro. abre o cinco divide por cinco. Cinco quatro três dois um. Passando o facão aqui, ó. Pou seis com seis com seis. Pou quatro com quatro. Pou cinco com cinco. O que sobrou ali? Oito e sete. Oito vezes sete vai dar cinquenta e seis. Então, combinação de oito pra cinco cinquenta e seis. Menos a combinação de cinco pra cinco. Sempre que for igual, o resultado da combinação é um. tá? Combinação de n pra n é igual a um. Combinação de três pra três um. Combinação de vinte pra vinte um é igual a combinação é um. Então, cinquenta e seis menos um vai dar cinquenta e cinco. Então, olhando ali as opções, qual é o nosso gabarito? Letra E. E essa foi a nossa última questãozinha. Marcão, não acredito que essa aula acabou. É isso aí, família. Fechamos aqui a nossa aula e vamos recapitular aqui rapidamente algumas coisas antes da gente finalizar. Vamos lá. Primeira delas. Quer ter acesso a esse resumo com todas as minhas anotações? Entre para o grupo VIP. Tá? Resumo da aula. Entre para o grupo VIP. da PM Paraná. Daqui a pouco vamos colocar esse resumo para você. Beleza? Então, quer o resumo? É só entrar para o grupo VIP. O Júnior está colocando aí o link para você. Beleza? Outra coisa, que trocamos uma ideia nessa aula, que falamos nessa aula, é a semana da matemática. Aula 1 liberada. Tá? Aula 1 liberada. Você não pode perder esse evento. É totalmente gratuito, é só clicar no link, fazer a inscrição e assistir a aulinha. Tá? Aula 1 da semana da matemática liberada. E por fim, falamos do premonição PM Paraná. Tá? Falamos do premonição PM Paraná. Então, você que está na onça aí, que está desesperado, quer só afiar o facão, cara, eu recomendo para você esse curso. Tá? É o premonição, é uma revisão final, São 40 questões. Você comprando o curso hoje, você tem até domingo aí para maratonar e revisar essas 40 questões com foco na banca FUNPAR. Beleza? Então, é isso aí. Recadinho dado. Muito obrigado aí pela presença de todos. E como sempre, nós deixamos aqui uma mensagem para vocês naquilo que nós acreditamos. Então, olha aí essa mensagem. lembre-se que o estudo é a única, o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Investir na educação rendem os maiores juros. Lembre-se disso. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Um abraço.